Música Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço, que por sinal, hoje vai ser gelado. Em Nova Prata, os termômetros estão na casa dos 2 graus e nós estamos em pleno meio-dia. A tendência é que o dia siga praticamente gelado, com o inverno dando a sua cara mais voraz na manhã dessa terça-feira. Começando nosso giro de notícias, vamos para as informações do clima. E é reportado pela Rádio Solares de que chuva congelada foi registrada nessa manhã em alguns pontos da Serra Gaúcha. Moradores de Flores da Cunha e Caxias do Sul registraram o fenômeno acontecendo no amanhecer do dia de hoje. O sol também aparece entre nuvens na serra, mas períodos de nebulosidade vão predominar no céu encoberto e nublado durante toda a parte da tarde. A chance de chuvas localizadas também congeladas em alguns pontos da região. E as máximas na Serra Gaúcha não ultrapassarão os 6 graus. O sol aparece em grande parte do estado, mas a circulação de um intenso ciclone no oceano Atlântico traz um aumento de nuvens com o período nublado e encoberto em muitas regiões. A garoa ou a chuva leve em pontos diferentes do território do Rio Grande do Sul também serão constatados ao longo dessa terça-feira congelante em todo o garrão da pátria. Nas informações do esporte, saímos um pouco da dupla Grenal e vamos para a Europa, porque tem jogaço pela Eurocopa logo mais às 13 horas no estádio de Wembley. Inglaterra enfrenta a Alemanha e quem vai sair vitorioso para as quartas de final? Então acompanhe aí nas plataformas disponíveis o jogaço dessas duas grandes seleções mundiais, que sempre é uma ótima partida a ser acompanhada. Nas informações dos clubes locais, começamos pelo Internacional, que se prepara para uma maratona que quase parece um campeonato paulista. Os próximos compromissos do Inter serão na sequência com Palmeiras, Corinthians e São Paulo, todos pelo Campeonato Brasileiro. E há uma semana, sob o comando de Diego Aguirre, o Inter tem aí partidas e competições para disputar de intensa competitividade. E esse mini paulistão já está agendado. Os duelos são pelo Campeonato Brasileiro e o primeiro será amanhã, quarta-feira, às 19 horas, quando o Internacional recebe o Palmeiras no Beira-Rio pela oitava rodada. No sábado, o Inter vai até a capital paulista enfrentar o Corinthians. E também, na próxima quarta-feira da semana que vem, 21h30, pega o São Paulo. São aí os opositores colorados na sequência do Brasileirão. Nas informações do Grêmio, foi confirmado nessa manhã uma grave lesão sofrida pelo atleta Thiago Santos. Ele teve aí um lesionamento muscular e desfalcará o time do Grêmio por até seis semanas. O volante sentiu o músculo adutor da coxa direita e saiu ainda no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza. Encaminhado para o departamento médico, os exames constataram uma grave lesão no adutor, o que deve afastar o jogador gremista do campo por um mês e meio até 60 dias em que ele possa se recuperar. Avançando pelas informações, vamos às notícias da nossa região, começando por Protássio Alves, onde o prefeito Itamar Girardi assinou um decreto municipal buscando a criação do cartão credencial para idosos e portadores de deficiências. Segundo informações, o decreto disciplina a confecção do cartão credencial dos idosos e das pessoas portadoras de necessidades especiais para utilização de estacionamento, veículos em vias públicas e isenção de estacionamento rotativo pago para veículos com passageiros específicos. Para obter o cartão de credenciamento, as pessoas devem se dirigir ao CRAS de Protássio Alves das segundas às terças-feiras, das 11h e das 8h30 às 11h30. Os portadores de necessidades especiais, condutores de veículos ou passageiros deverão apresentar os seguintes documentos. Atestado médico, cópia do documento de identidade, cópia do licenciamento do veículo, Carteira Nacional de Habilitação para a Emissão do Passe, que dá aí a vazão e o direito de disputar vagas de estacionamento e também situações preferenciais. Seguindo com as informações, uma jovem pratense foi diagnosticada com leucemia e pede doações de sangue. Luiz Almeida Rodrigues tem apenas 3 anos, foi diagnosticada com a doença na última quinta-feira e a pequena aí precisa de doação de sangue. As informações dão conta de que a tia Ana Carolina Almeida está à frente da busca por doadores e todo o auxílio acaba sendo válido, visto que o estoque do Hemocentro de Caxias do Sul está com níveis críticos. A menina realiza tratamento, sendo feito a sua primeira quimioterapia na última sexta. Agora ela ficará um mês internada no Hospital Geral, recebendo os cuidados necessários para depois poder retornar à sua casa. Mesmo após receber alta, ela precisa retornar a cada 15 dias para o Hospital Geral para a realização de exames e a sequência do tratamento. As doações devem ser realizadas no Hemocentro de Caxias do Sul e é necessário o agendamento e os contatos podem ser feitos aí e otimizados pela Secretaria de Saúde de Nova Prata, que o Poder Público disponibiliza transportes para Caxias do Sul. Seguindo com as informações, em Veranópolis, na terra da longevidade, os vereadores entregaram aí um lote de doações da campanha A campanha tem aí a promoção da Câmara de Vereadores e entregou, no dia de ontem, um lote de doações. Os alimentos doados pela população que se vacinou contra o Covid serão repassados à Associação Beneficiente Bom Samaritano de Veranópolis. Na ocasião, o presidente da Câmara, Cristiano Valduga Dalpai, e os demais vereadores repassaram 200 quilos de alimentos para o presidente da entidade, Elia César Nalim Dornelis. As doações podem ser feitas nos postos de saúde no momento da vacinação ou também nos demais locais onde se realiza da forma drive-thru. Os alimentos não perecíveis e arrecadados serão disponibilizados posteriormente para que as famílias em vulnerabilidade social possam ter acesso a esses alimentos. Seguindo com as informações da região, passamos por Cotiporã, que no dia de ontem recebeu a visita do deputado federal Irineu Crespim. Segundo as informações, é Nereu, desculpe o nome dele, Nereu Crespim, filiado ao PSL. Ele acompanhou as obras de pavimentação de dois trechos da rota turística Águas e Vales, a estrada que liga Cotiporã a dois lajados. O prefeito Ivelton Zardo e a vice-prefeita Lenita Tomasi, também o presidente da rota turística e da Secretaria de Turismo, Patrícia Gabriel, e os demais secretários, bem como os parlamentares da Câmara de Vereadores, presidida pelo vereador Ivaldino Frizon, estiveram presentes na visita, visitando pontos estratégicos do município, onde demandam novas obras. E foi realizada a assinatura da ordem de início das obras de pavimentação com mais de dois quilômetros, contando com recursos provenientes do gabinete do deputado Nereu. A rota turística Águas e Vales foi oficializada em 2018 e possui cerca de 29 quilômetros, oito pertencentes a Cotiporã, 11,8 quilômetros pertencentes a dois lajados e 9,3 quilômetros a São Valentim do Sul, sendo que o trajeto circunda o vale do Rio Carreiro e oferece um imenso potencial turístico. Cotiporã conta com 400 metros de estrada já pavimentados, executados ainda na gestão Breda e Ivaldo no ano de 2020. Avançando com as notícias, nós fazemos uma passagem pelas casas hospitalares. No São João Batista, em Nova Prata, até a noite de ontem, nove pessoas estavam internadas por conta da Covid, sendo três pessoas da região e seis pessoas munícipes aqui da cidade. Em Veranópolis, no São Peregrino, Lasiose, nessa manhã, 12 pessoas estavam internadas por conta da Covid-19. Segundo informações, o quantitativo, ontem eram 15 pessoas, hoje acabou acontecendo uma redução, e uma pessoa sobre alto fluxo, o mesmo número de ontem, e nenhum paciente aguardando por leito de UTI. Por falar na situação epidemiológica, na manhã de hoje, a MESD, Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, protocolou junto ao Governo do Estado o novo Plano de Ações Regionais. Foi enviado, na tarde ainda da última quinta-feira, o Plano Regional, elaborado pelo Comitê Técnico. A partir de agora, os municípios que compõem a MESD deverão fazer a publicação dos seus decretos, que deverá ocorrer ao longo dessa semana, recepcionando os regramentos mínimos da região. As medidas entram em vigor a partir das suas publicações. Entre as regras adotadas, a mudança de horário de funcionamento de bares e restaurantes, a proibição de aglomerações em supermercados com controle de acesso, a restrição e a permanência a praças e locais públicos das 21h30 até as 7h da manhã, e o atendimento em lojas de conveniências e postos de combustíveis até as 22h. Algumas das novas regras que deverão constar nos novos decretos que serão liberados na sequência por todas as prefeituras municipais. Avançando nas informações, vamos aí para Antônio Prado, no coração da Serra Gaúcha, que terá um desligamento da rede elétrica durante o dia de hoje. O horário é das 13h30 até as 18h, e é na zona rural, na linha Silva Tavares, no número 55. A energia pode retornar antes do horário previsto, e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a RGE. Seguindo com as notícias da Serra, passamos por Bento Gonçalves e um crime que foi filmado aí de forma flagrante e causou indignação de toda a população. Uma mulher abandonou um cachorro na BR-470 na entrada de Bento Gonçalves e a cena foi registrada por policiais militares do terceiro pelotão de policiamento ambiental. Na tarde de ontem, na BR-470, na entrada da pipa pórtico, uma guarnição flagrou o exato momento em que uma mulher abandona um cachorro em via pública. No entanto, após soltá-lo, o animal passou a seguir o veículo com placas de garibaldi conduzido por sua dona. Conforme a brigada militar, após o flagrante da ação, os policiais identificaram a proprietária do automóvel, que possui histórico recente pela prática de crime ambiental. O animal foi resgatado e levado ao batalhão da brigada militar. Em contato com a dona do cachorro, os policiais solicitaram que a mesma comparecesse no local e ela não compareceu até o momento. No entanto, o cachorro está recebendo os cuidados em um lar temporário. Conforme a última lei publicada em 12 de junho, conforme informações, no último dia 12 de junho, a mulher já havia sido flagrada durante uma operação que encontrou animais silvestres na sua posse. E a gente sabe que isso agora existe uma lei dos maus tratos aos animais e esse tipo de atitude é considerado crime. Seguindo com as notícias, foi assinado um contrato para ampliação do complexo hospitalar e também a construção da torre de escada e elevador no hospital de Bento. Uma etapa bastante avançada faz com que o complexo hospitalar da saúde no bairro Botafogo possa ter início nas próximas semanas. O prefeito Diogo Siqueira assinou no dia de ontem o contrato para a construção da torre de escada e do elevador. A empresa responsável pela obra é a Construvia e o valor está orçado em R$ 1.242.000. A obra vai contar com cinco andares de escada de emergência, dois elevadores macaleito com rampa e ligação da unidade de pronto atendimento até o bloco cirúrgico e já está em andamento e fase final da obra a parte do bloco. Também serão construídos três andares para unidades de internação da nova sede do SAMU Obras da Saúde em Bento Gonçalves. Seguindo por Caxias, nós trazemos os registros da manhã gelada que foi sentida nas cidades dos Campos de Cima da Serra. Segundo as informações, começou muito cedo a movimentação em Caxias do Sul, porém o frio já se fazia presente. Além da presença de uma forte massa de ar frio, houve nebulosidade por boa parte da manhã. O vento também soprava bastante devido a um ciclone que atua no Oceano Atlântico. Essa combinação deu um dia gelado para Caxias do Sul. Por volta das oito horas e quinze minutos, se registrou a presença de chuva congelada e de pequenos flocos de neve na cidade. E conforme informações, agora todos estão aguardando a chegada da maestra do inverno, a neve da Serra Gaúcha. Por falar em neve e em Serra Gaúcha, São José dos Ausentes, a cidade mais alta do estado do Rio Grande do Sul e considerada uma das mais frias, também registrou nessa manhã a presença de chuva congelada. O fenômeno ocorreu por volta das oito horas e o município fica a cerca de 275 quilômetros de passo fundo no coração da Serra Gaúcha e a neve pode ser aí constatada com a chegada aí na tarde de ontem e também na manhã de hoje. A Somar Meteorologia confirmou o fenômeno e várias cidades dos campos de cima da serra também registraram a aparição dessa condição climática. Informações da economia, o PROCON de Caxias do Sul está alertando empresários para uma tentativa de golpe novo na praça. Segundo informações, empresários caxienses são vítimas de golpes pela internet desde a última semana. Criminosos teriam enviado mensagens a empresários se passando como agentes do PROCON, órgão de defesa do consumidor, no intuito de roubar os dados e utilizá-los de forma fraudulenta. A isca utilizada pelos criminosos era a indicação de que haveria reclamações relacionadas às empresas. No entanto, em casos pontuais pode haver envio de e-mail, mas nunca o contato direto dos membros do PROCON através de aplicativo de mensagem. O diretor do PROCON indica ainda que houve nenhum registro de ocorrência por parte do órgão de defesa do consumidor, tendo em vista que não houve perda financeira pelos empresários, mas fica aí a situação posta, muita atenção é necessária. A gente não acredita nesses golpes pela internet até que eles ocorram de forma efetiva e não caia nessa ladainha do outro lado. É um vagabundo pedindo dinheiro, não entre nessa cilada. Por falar nessa situação, em Lagoa Vermelha, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, também mandados de prisão, estão sendo executados em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar. O trabalho segue em andamento e ainda não se sabe o motivo dessa ação, mas mobilizou toda a cidade de Lagoa Vermelha nessa manhã. Seguindo com as notícias, vamos até Maral, onde a Prefeitura executou melhorias no entorno da Casa da Cultura da cidade. Segundo as notícias, o secretário municipal de Planejamento, Captação e Meio Ambiente, Silvio Augusto Serato Confortim, que foi confirmado que a Prefeitura iniciou, nessa manhã, mudanças estruturais nos espaços abrigados pela Casa da Cultura. Entre as mudanças está confirmada a obra de instalação de uma nova guarita para acesso seguro ao local, junto ao pátio da Prefeitura, além de melhorias que deverão trazer maiores condições de trafegabilidade para os veículos que acessam o local, além de melhores condições de estacionamento. Essas são as obras previstas no entorno da Casa da Cultura. Em Passo Fundo, a capital do Planalto Médio, as informações dão conta de que os novos decretos estão liberando o atendimento presencial até às 22h para o público. A decisão foi tomada devido a uma redução do número de casos ativos na cidade, que já passava por restrições há cerca de três semanas. Segundo informações repassadas, o novo decreto, valendo a partir de hoje, autoriza o funcionamento das atividades até às 22h, depois somente às 6h da manhã. A ampliação desse novo horário impacta principalmente nos restaurantes que terão uma hora a mais para atender seus clientes. Todos os estabelecimentos, além de respeitarem o tempo, terão de continuar adotando os protocolos sanitários de prevenção. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, eu quero chamar uma matéria especial que ocorre em Cotiporã. Falamos sobre as obras que estão sendo desenvolvidas na estrada Águas e Vales. E agora você acompanha aí, na palavra do secretário de Infraestrutura, os investimentos realizados pela municipalidade para viabilizar esse asfalto. Quem fala é o secretário Valdir Falcade de Cotiporã. Após o intervalo, eu retorno com as informações do Estado, do Brasil e do mundo no seu Expresso Meio Dia. Hoje nossa reportagem Nosso Quadro Acontece encontra-se no município de Cotiporã e nós vamos se mostrar um pouco sobre as importantes obras que já foram entregues e outras que estão sendo desenvolvidas. O secretário de Obras, Trânsito e Saneamento, Valdir Falcade, nos explica um pouco mais sobre todos esses investimentos. Muito bom dia a todos que nos assistem. Com alegria, a gente fala hoje aqui no trecho municipalizado da RS 359, onde a gente está trabalhando nesta obra do programa Avançar Cidades, que contemplou o recapiamento de todo o trecho e que pelo lado direito nós temos a ciclovia e agora estamos executando o passeio público do lado esquerdo desta via. Esta importantíssima obra que dá segurança a todos que por aqui trafegam e que também se deslocam para trabalhar aqui em frente nas indústrias de esquadrias e também nos frigoríficos. Muitas são as nossas obras que a gente está tocando na administração. nosso prefeito Ivelton, a vice Lenita, incansáveis na execução de importantes projetos dando continuidade à grande administração também do ex-prefeito Breda, do vice Ivaldo e eu quero citar o trecho de pavimentação na estrada para Dois Lajados, da Rota Águas e Vales, esse importantíssimo projeto que vai unir o município de Cotiporã ao município de Dois Lajados e São Valentim do Sul e também como uma rota que liga o Vale do Taquari à região da Sera. Então a gente trabalhou nesta última semana colocando o macadame a primeira camada após toda a terraplanagem todo esse trabalho executado pela administração municipal pelos servidores da Secretaria de Obras toda a equipe de engenharia a qual a gente agradece e saúda pelo incansável trabalho nessas obras. Logo mais a gente estará também executando o segundo trecho também de aproximadamente um quilômetro nesta rota e que brevemente através da empresa já contratada vencedora da licitação a Conquer Prata irá executar então esses aproximados dois quilômetros de asfalto nesta ligação Cotiporã Dois Lajados. Também a gente está concluindo a pavimentação da 25 de julho de um trecho da Enrica aqui que dá acesso ao bairro Renovação fazendo também a pavimentação lá no Bento Gonçalves de um trecho que irá contemplar as famílias especialmente a família do cadeirante Allan que a gente gosta de citar aqui pela sua força de vontade e que o município também está contemplando aquele trecho além disto a Secretaria de Obras trabalha intensamente na manutenção das estradas do interior que é um trabalho diário seja ele na patrulagem na abritagem no alargamento na construção de novos bueiros sempre buscando a melhoria dos acessos para o escoamento da produção do nosso município a gente tem importantes obras que irão iniciar brevemente a pavimentação de um trecho lá na comunidade do Rosário a empresa já está contratada mais um trecho na rua José Zanete pavimentação com paralelopípedos também já temos a empresa contratada teremos pavimentação de 1,5 quilômetro de asfalto no último trecho que falta para completar a rua a estrada Bento Gonçalves a ligação Cotiporã até RS431 são 2,9 quilômetros e agora estamos licitando 1,5 então vai faltar pouco para a gente concluir esse grande sonho da comunidade de Cotiporã que era a pavimentação da estrada para Bento Gonçalves dentre tantas outras obras que a equipe de engenharia setor de obras engenharias juntamente com o prefeito está preparando os projetos e que a gente irá executar brevemente A GW Publicidade está elaborando o novo guia telefônico de Nova Prata 2021 sendo este o 15º ano consecutivo ao receber a visita de nosso representante reserve espaço para o anúncio de sua empresa o pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo além da versão impressa também disponibilizamos o seu guia na versão online representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 e GW Publicidade 3632 4001 Pessoal na próxima quarta-feira dia 30 de junho no programa Mulheres estaremos recebendo a fisioterapeuta Cássia Cola falando sobre o assunto fisioterapia pélvica não percam O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber o açougue com carnes de procedência frutas legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora RP Mercados horários de atendimento especiais venha conferir Missa da Igreja Matriz São João Batista em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo Cemitério da Paz em Nova Prata De Máquinas E Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas O Cinde Lojas trabalha para representar fortalecer e transformar o varejo todos os dias Porque o fim do dia não é o fim do trabalho A porta da loja se fecha Mas nós continuamos abertos para a inovação Cinde Lojas Regional Nova Prata Inspiração para transformar o varejo Superar este momento Em que o mundo une esforços pelo bem de todos Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor Em que o cuidado nunca se fez tão necessário A saúde tem sido a prioridade Para nós ela sempre foi Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor Superar este momento juntos Esse é o plano Unimed Ótica Bem Ver Nossa missão é vestir olhos com saúde beleza e conforto Oferecer as mais diversas peças em joias relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa Ótica Bem Ver E retornamos ao vivo com o Expresso Meio Dia nessa terça-feira congelante na Serra Gaúcha Em Nova Prata agora a temperatura é de apenas 4 graus e o céu segue nublado e o vento é gelado Muito bem Use o seu agasalho e conte com o apoio da Universidade de Caxias do Sul com as melhores oportunidades de qualificação profissional nosso apoiador juntamente com a funerária Deque Giovanni Um abraço para o nosso amigo Bula Seguindo com as informações agora vamos falar sobre o Estado do Rio Grande do Sul A boa notícia para os funcionários públicos e também para a economia o governo Eduardo Leite vai pagar em dia a parcela do funcionalismo e de maneira integral A folha do mês de junho será depositada amanhã dia 30 com todo o percentual correto Em nota o Palácio Piratini informou que o governador garantiu a quitação completa em dia da folha de pagamento Segundo as informações o fluxo financeiro do Caixa do Tesouro do Estado permitiu os depósitos Desde novembro de 2020 o Estado voltou a pagar em dia o funcionalismo após 57 meses de atraso desde a gestão do governador José Ivo Sartori Na próxima quarta-feira também será paga a sexta parcela do 13º salário de 2020 no valor de R$ 120 milhões que estarão disponíveis nas contas dos funcionários do Poder Executivo Informação para a Economia A Fundação Estadual de Proteção Ambiental A FEPAM emite licença para o complexo Avícola no Vale do Taquari Se trata de uma ampliação do grupo Dália Alimentos que recebeu a licença prévia de instalação para o complexo que será inaugurado na cidade de Arroio do Meio O documento autoriza a construção de um depósito de cavacos de madeira e a instalação de uma nova caldeira com uma capacidade maior O anúncio foi feito ontem pela presidente da FEPAM Marjorie Kaufmann durante uma reunião virtual com o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura Luiz Henrique Viana e o presidente do Conselho Executivo da Dália Alimentos Carlos Alberto de Figueiredo Freitas gerente da divisão de Frango e Corte Eduardo Koefner que estiveram presentes aguardando este documento Também falando da economia mas em Novo Hamburgo protesto do sindicato dos sapateiros foi para a frente da porta de uma fábrica Segundo relatos do sindicato uma funcionária foi obrigada a urinar nas próprias calças a jovem de 19 anos foi impedida de usar o sanitário devido a restrições impostas pela empresa o sindicato dos sapateiros protestaram nessa última segunda-feira contra as restrições e ocuparam a entrada da empresa que foi colocada inclusive na forma do protesto Douglas vai baixar a foto pra nós uma privada com a placa libera o banheiro já simbolizando a indignação dos trabalhadores seguindo com as informações a FAMURS se reuniu e prestou solidariedade e apoio aos municípios atingidos pelos vendavais do último final de semana a forte chuva registrada durante esses últimos dias de sexta sábado e domingo fez diversos estragos em dezenas de municípios gaúchos causando desabrigados e outras maledicências em especial no inverno preocupada com a situação desses municípios a FAMURS através de seu presidente está em alerta e em contato com os prefeitos das regiões atendidas atingidas desculpe para prestar atendimento às famílias afetadas o município de Sagrada Família na região noroeste do Rio Grande do Sul foi um dos mais afetados segundo a prefeitura 500 casas foram danificadas e 2 mil pessoas foram atingidas a defesa civil distribuiu lonas para as famílias e 4 moradores também ficaram feridos durante esse temporal segundo a prefeitura de Sagrada Família e o prefeito Marcos do Nascimento grande parte do município ficou sem energia elétrica e sem internet os representantes da FAMURS estiveram na cidade no dia de ontem e colocaram a entidade à disposição para auxiliar na recuperação dos estragos das casas danificadas e a FAMURS atuará em parceria com a defesa civil informação que vem do esporte direto para a página policial revelando um triste caso ocorrido aqui no Rio Grande do Sul o técnico da seleção de canoagem acabou sendo preso no Rio Grande do Sul acusado de estuprar uma aluna de 11 anos a polícia civil cumpriu no dia de ontem um mandato de prisão temporária contra o senhor Lucas Engel Vidal técnico de canoagem que era até recentemente membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da modalidade indicado pelos demais atletas conforme foi revelado em denúncias no mês de abril ele foi suspenso por 10 anos do movimento olímpico pela acusação de assédio sexual de uma menina menor de idade agora ele foi detido sob acusação de estupro de vulnerável segundo a polícia civil a vítima tinha 11 anos e a investigação identificou também a suspeita de que Vidal tenha cometido o crime contra outras alunas crianças e a prisão é temporária para evitar novas práticas criminosas ele foi expulso das confederações ao qual estava vinculado ele é natural de Eldorado do Sul onde comandava a associação comunitária Amigos do Remo e a associação de Canoagem ambas as associações dispensaram o atleta que segue detido seguindo com as informações vamos ao Brasil e falando de economia nessa manhã o Tesouro Nacional anunciou que vai emitir títulos no mercado internacional o Tesouro concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado estrangeiro será realizada a emissão de títulos de referência com vencimento de 10 anos e haverá a reabertura de um título com prazo de 30 anos o global 2050 o objetivo do Tesouro Nacional é dar continuidade estratégica e promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo promovendo referência para o setor corporativo e antecipando o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira conforme nota emitida pelo Tesouro a operação será liderada pelos bancos Bradesco BBI Goldman Sachs e HSBC os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje por meio do lançamento de títulos da dívida externa o governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de devolver o recurso com juros e os recursos captados no exterior são incorporados às reservas internacionais conforme o Tesouro Nacional a emissão de títulos no exterior não tem como objetivo reforçar as divisas do país mas fornecer um referencial para as empresas brasileiras que pretendem captar dinheiro no mercado financeiro internacional seguindo com as informações saindo da emissão de títulos do Tesouro onde os especuladores faturam e alto nas cotações vamos para as famílias de baixa renda e nessa manhã o governo do estado de São Paulo anunciou que pagará uma pensão ou uma espécie de auxílio com seis parcelas de 300 reais as famílias que perderam parentes por força da covid-19 poderão receber o benefício as famílias inscritas no cadastro único do governo federal com renda mensal de até três salários mínimos as parcelas serão pagas a partir do próximo mês e terão vencimentos desencadeados no próximo semestre seis parcelas de 300 reais totalizando mil e oitocentos reais até a última segunda-feira cerca de 126 mil pessoas já haviam perdido a vida para o covid somente no estado de São Paulo e essas são as motivações que levaram o governo João Dória a fazer esta iniciativa falando em vacinas bastante informações nesta manhã que nós recebemos e repassamos para o começo da sua tarde o Brasil recebeu no dia de hoje um milhão e meio de doses de novas vacinas elas são da Coronavac e também da marca Pfizer e vão aí incrementar o plano nacional de imunização o país receberá outros lotes da Pfizer ao longo desta semana segundo informações 936 mil doses chegarão amanhã dia 30 e mais 936 mil doses da Pfizer chegam também quinta-feira dia 1º todas as entregas dos imunizantes são recebidas no aeroporto de Viracopos em Campinas interior de São Paulo na Anvisa o novo pedido para uso emergencial da vacina indiana Covaxin foi protocolado segundo as informações o pedido foi feito pela Precisa Medicamentos e recebido na manhã de hoje o prazo para a agência julgar o pedido de uso emergencial não está determinado e a compra da vacina Covaxin está sendo investigada pela CPI da Covid após denúncias de irregularidades na semana passada haja vista que o governo federal acabou manifestando interesse de compra dessa vacina e ela não possui ainda autorização de uso no Brasil segundo seguindo com informações também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que liberou diversas notícias nesta manhã o uso emergencial da vacina da farmacêutica Câncino foi arquivado a Anvisa alegou falta de alinhamento entre a fabricante estrangeira e a empresa que protocolou o pedido para uso aqui no Brasil então essa vacina terá que ir para o final da fila ela é produzida por um laboratório chinês e de acordo com o órgão a decisão foi tomada devido a falta de alinhamento entre a fabricante Belcher farmacêutica do Brasil e a matriz chinesa a Câncino entrou em contato com a Anvisa em 17 de junho informando que gostaria de ter uso emergencial que foi negado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a agência também está alertando os estados da federação sobre adulteração dos frascos da Coronavac a Anvisa investiga possível fraude no frasco da vacina segundo informações as secretarias estaduais estão recebendo alertas sobre possibilidade de adulteração desde maio a Anvisa investiga um possível caso de falsificação que teria ocorrido no estado do Maranhão de acordo com a apuração um frasco vazio de vacina foi reaproveitado para introdução de um líquido desconhecido um lacre foi adulterado e também foi utilizado como medida de segurança a agência recomendou que profissionais da saúde designados para aplicação de vacinas verifiquem se os frascos recebidos pelo Instituto Butantan estão intactos além disso os frascos vazios devem ser inutilizados possíveis irregularidades encontradas nos lotes distribuídos devem ser comunicadas emergencialmente por meio do sistema de notificações da vigilância sanitária então muita atenção nas aplicações da Coronavac seguindo as notícias no Brasil vamos para o extremo norte a polícia federal mobilizou um forte contingente por terra água e ar nessa manhã as forças especiais incutiram no interior da floresta amazônica em uma grande operação para a retirada de garimpeiros da terra Yanomami a operação Omama deve destruir maquinários e inutilizar materiais usados por garimpeiros que exploram ilegalmente madeira na região a terra Yanomami é a maior do país e registra conflitos armados causados pelos invasores que atacam as comunidades indígenas e a polícia federal na manhã de hoje atuando para reestabelecer a ordem no local atenção aos estudantes porque o ministério da educação publicou os editais para inscrição no ProUni no Fies e no Sisu para o segundo semestre o candidato precisa obrigatoriamente ter realizado o Enem e foi publicado ontem os editais com os prazos e os critérios para inscrição nesses processos seletivos tem o programa Universidade para Todos que é o ProUni o Fundo de Financiamento Estudantil o Fies e o Sistema de Seleção Unificada o Sisu todos eles visando o ingresso no ensino superior seguindo com as notícias vamos a Santa Catarina após as fortes chuvas ocorridas no estado em especial no último final de semana uma grande erosão na RS na SC 418 preocupa motoristas e autoridades do norte catarinense segundo as informações na altura de Joinville aí uma das cabeceiras laterais de uma pista acabou desabando por força da água e a pista está interditada a equipe técnica faz as análises diárias do local mas conforme você analisa na foto a estrada fica entre Joinville e Campo Alegre no norte catarinense e causa preocupação aos motoristas e moradores da região indo para o nosso último destaque vamos para as notícias internacionais e o que repercute nessa manhã é um mega exercício naval uma grande operação envolvendo a marinha norte-americana e a marinha da Ucrânia o detalhe é onde essa operação acontece é no Mar Negro um local aí de predominante influência russa segundo as informações em meio a uma escalada militar perigosa Estados Unidos e Ucrânia lideram a partir de ontem o maior exercício naval ocidental já feito no Mar Negro área de muita de forte presença russa serão 32 países integrantes da edição de 2021 da operação Brisa Marinha que ocorre anualmente desde 1997 32 navios 40 aviões e 5 mil militares na maioria integrantes da OTAN a Aliança Militar Ocidental do Atlântico Norte apesar de ter sido marcado desde o ano passado o exercício ocorre em um momento de altíssima tensão na região na semana passada estiveram reunidos aí Vladimir Putin e também Joe Biden e desde a Guerra Fria não se fala em momentos tão tensos entre americanos e russos na quarta-feira da semana passada um navio russo disparou pela primeira vez com tiros de advertência navios da OTAN o incidente foi o primeiro registrado desde o final do período da Guerra Fria em 1989 o destroyer britânico Defender que rumava da Ucrânia para a Geórgia foi interceptado por uma embarcação russa que passou a 3 quilômetros das águas territoriais da Crimeia e tiros de advertência foram disparados segundo informações diversos e intensos são os movimentos na região que é de extrema tensão e posicionamento estratégico o Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou a manutenção da Operação Brisa Marinha classificando ela como uma provocação já a defesa afirmou que monitora tudo de perto a começar pela chegada na região do destroyer americano USS Ross o comandante da Marinha da Ucrânia não mediu palavras para lançar as manobras nessa segunda diz que o exercício é uma mensagem poderosa para manter a estabilidade e a paz na região o Kremlin não vê com bons olhos essa incursão de diversos militares estrangeiros no Mar Negro que é uma das encruzilhadas estratégicas e mais complexas do mundo de um lado a Rússia e a Crimeia que foi militarizada com sistemas antiaéreos e mísseis balísticos e do outro lado da região está aí a Ucrânia e Kiev que são rivais russos desde a queda da União Soviética acompanharemos esses movimentos militares trazendo até você as atualizações e claro se alguma bala volte meia e escapar a gente conta para onde ela foi sendo esses os principais destaques encerramos por hoje o nosso expresso meio-dia desejando a todos vocês que nos acompanharam uma excelente tarde gelada de terça-feira retornamos amanhã pontualmente próximo às 12 horas uma boa tarde a todos